A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não quero ser um vestido, mas não vou passar A história da fé, a vida não só nunca caminhará O meu povo, o meu povo, o meu povo, eu não tenho nada para parar Mas agora eu vou mentir, agora eu vou morrer O mundo será perdido, mas o fim vai voltar Mas agora eu vou morrer Música Música